Fala aí pessoal, bom dia! Começou a manifestação já de manhã cedo, entre 7 e 8 horas já temos aí uma dezena de carros já se acumulando. Contamos aí com o apoio, com a presença de todos, para fazer mais um dia bonito, mais uma carreata junto com a mobilização nacional. Aí pessoal, concentração de Florianópolis, vai carreata agora, dia 30, Joguco. Aí os colegas que estão fazendo parte... Aí ele está lá, na frente, antes do Angelona, aí ele vai pela Beira-Marca. Não, mas já vamos, depois que chegar na Beira-Marca, vamos chegar naquele primeiro... Aí galera, estamos aqui no Bolsão, Davi Expressa, estamos aqui fazendo um ao vivo aqui, mostrando a galera toda reunida aí, são mais de 500 carros pessoal. Vamos fazer uma carreata agora, dizer não a PLC, que proíbe o trabalho de mais de 500 mil motoristas. São mais de 1 milhão de empregos diretos e indiretos pessoal. Então estamos aí, carro pra caramba, vem pra cá o motorista que está aí, vem pra cá que o bicho está pegando, vem representar a categoria. Gente, quando chegar no primeiro Bolsão, ali no Cuxichos, a carreta vai dar uma freada. Quem puder vir, que venha pessoal, porque essa PLC ela não pode passar, se ela passar, nós vamos ficar sem trabalho, vai tudo virar táxi. E ninguém quer virar táxi, porque ninguém tem essa intenção. Estamos aqui, estamos todo mundo junto pessoal, galera, tá aí ó. Vamos fazer uma carreata organizada, sem trancar o trânsito, uma carreata legal e tranquila, pessoal. Obrigado a todo mundo que está aqui, galera. Vire aqui ó, a pedaça. Tá aí galera, são mais de 500 carros saindo agora de Floripa pra manifestação, pra carreata rapaziada. Isso aí ó, é carro pra caralho. Vem pra rua, vem. Não, vamos deixar os caras parar a nossa manifestação, pessoal. O nosso serviço, que independe da Uber, da Pop, da Capify, pessoal. Vem pra rua, vem pra rua. Isso aqui é pra vocês ó, senadores. Tem o pessoal que trabalha, que tá na rua pra trabalhar, tá. O pessoal que não é marginal, não é... O pessoal precisa trabalhar, entendeu? E com essa PLC sendo aprovada, ninguém vai conseguir mais trabalhar, tá. Desse jeito que vocês querem fazer, não dá. Pra nós, não dá, tá. Aceitamos sim a regulamentação, mas não do jeito, o PLC 28, do jeito que vocês estão querendo fazer. Nós não aceitamos, tá aí a manifestação. São 500 hoje, amanhã são mil e a gente vai protestar até conseguirmos tirar essa PLC. Tchau, 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 tchau.